Olá gente, hoje dia 2 de dezembro de 2014, 8h57 da manhã Tô vindo gravar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês Como que é o dia de um trader após um dia de derrota Ontem foi um dia ruim pra mim, acabei perdendo Perdi até algo fora do controle, porque saiu, cometi um erro com a mão bem grande O mercado deu uma espichada pra baixo, acabou me complicando Então como é que eu vou me importar hoje? A ideia é trazer isso pra vocês Primeiro de tudo, tenho que passar pra vocês aqui minha perspectiva do índice Na subida, eu vejo o índice vindo até 52,400, média móvel dos 5 minutos 1 minuto tá ascendente e daria uma compra no 270 E o melhor cenário na subida seria o retorno do preço até a média móvel de 15 minutos Seria um retorno ali nos 53,200, 53 mil, algo normal Agora, vamos supor que ele vai cair Se ele for cair, eu tenho uma operação de venda aqui Também que pode ser montada desse tamanho aqui 1 pra baixo, 2 testou a média E na queda ele pode cair pra 51,900 Então eu vou trabalhar com esse cenário pra mim fazer as minhas operações, tá certo? O índice tá abrindo nos 300 Nesse nível fica mais complicado A primeira operação com o book vazio é mais difícil O meu objetivo no início não é fazer grande volume financeiro Porém, eu vou pensar em continuidade do que aconteceu ontem O cenário melhor seria a venda, tá? Então aqui nesse nível de 400 eu quero venda A primeira operação já vou até tentar fazer Vou mandar vender aí no 52,395 E vou deixar 5 contratos lá Eu normalmente, eu acabo operando Um pouquinho mais pesado do que 5 contratos Esses 5 é porque eu me sinto à vontade Por exemplo, em tomar 200, 300 pontos de stop com esses 5 contratos Esses 200 reais que eu posso perder 300 reais que eu possa perder Eles não tem muito valor pra mim Quando nós falamos financeiramente Então seria minha aposta mínima Vamos dizer assim Esses 5 contratos, tá ok? Vamos lá, 9 horas A gente está abrindo uns 52,500 Nesse nível ele vai abrir Vai executar minha ordem já a mercado Vai acabar saindo o preço de abertura Já executou Book vazio, tá certo? Perdendo aí já uma quirelinha Mas está dentro do que eu considero normal, tá? Abertura, book bem vazio Então tem que esperar Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Gráfico de um minuto Vamos seguir agora com o preço No gráfico de um minuto Pronto E agora eu não tenho muito o que fazer Vou manter esses 5 que é pra parear o preço E estou tentando aumentar minha posição Pra mim fazer um trade bom Tá certo? Se eu estivesse corajoso Se eu estivesse bem Vindo de vitória Eu provavelmente estaria já aumentando minha posição Aqui nos 630, 640 Pra tentar pegar uma quedinha Até os 300 aqui Como isso não aconteceu Eu perdi Eu tenho que ser mais prudente Não posso me expor muito Eu aceito perder normalmente 500 reais no dia Dentro disso está tudo normal Não teria problema, tá? É, abertura Vaganosidade, né? Mercado bem devagarzinho aqui Pouco contrato no book Dá pra ver que tem poucas pessoas aqui Querendo comprar, vender A quantidade, eu digo Está bem pequenininha Então é bem certo o que vai acontecer Aqui, por exemplo No 600 tem uma entradinha de scalper Eu já vou tentar defender a minha compra Aqui no 600, tá? Vou comprar 600 Ele vai tentar subir aí Porque o pessoal se anima na abertura Eu virei pra 5 comprado Mas vou tentar largar esses 10 No 5, 2, 640 O meu objetivo é defender a compra E largar no 640, 10 Já larguei Fiz um scalper Defendi e voltei pra minha venda Tá certo? Aí o que que acontece? Eu puxei meu médio pra 589 Meu objetivo é ficar no preço Tá certo? Meu scalper defendeu apenas a minha Ponta vendida Tá? Como ele pode subir muito Lembre-se do que eu falei, né? O 5 minutos estava longe da média Passou, então isso aí provavelmente É a correção do 15 Ele pode subir até uns 52, 800 O meu objetivo aqui É controlar o preço Pra pegar um trade de venda Supondo que ele vai continuar a fazer Aquilo que ele fez Na parte de ontem E tentar Fazer a minha férias do dia Tá ok? Reparem o seguinte Olha como as quantidades Já aumentaram aqui na venda Já tem mais gente Querendo vender nesse nível Eu vendo isso Eu posso vir E aumentar minha mão aqui Pra 10 Porém eu não posso Deixar de pôr stop Então eu tenho que correr No gráfico aqui Pra ver o ponto Então assim 655 Eu tenho que estopar Como eu estou com 10 Eu entro com 20 Pra defender minha compra O que eu faço? Já vou colocar aqui Vender 5,2 6,90 Por quê? Vou deixar vendendo lá 20 Porque na hora que ele for passar De 650 Eu já compro 20 Faço o scalper E defendo minha compra Minha venda Perdão E agora é aqui 10 contratos Tentando Ficar no preço Esperando o mercado se definir Não vou Pegar a venda agora Porque meu objetivo na venda É pegar um trade maiorzinho Com a mão mais pesada Então O meu objetivo no gráfico É ver algo assim O preço faz um pra baixo Faria dois Testando o topo E um rompimento de fundo Pra mim poder Aumentar minha venda Enquanto não tiver esse padrão Eu não vou querer aumentar Tá? Sempre aqui com o mouse Em cima do botão comprar Se chegar lá no 650 Eu tenho que comprar Pra defender minha posição Tá? Ó Agora eu posso pensar na compra No 625 Tá? É onde eu já vou estar pensando Em comprar 625 acima É um pontinho de topo Tá vendo aqui Que o preço fez algo assim É que Explicar e trader Ao mesmo tempo Às vezes posso ficar Fora da operação Um pra cima Dois pra baixo Aqui tá vendo? Então 625 Então 625 acima Ele vai dar uma compra Indicando que vai repetir Esse movimento pra cima Vai até os 700 Já me interessa Tenho que defender minha posição Então Vou ficar aqui esperando Poderia pensar no 625 acima Como ele caiu muito Diariamente Todos os dias Eu tenho que estar de olho Ali nas oportunidades Tá? Ó Já entrei Porque estão tomando bastante Nos 600 Eu acho que vai subir Agora virei pra 10 comprados Tá? Ele tá montando o pivô ali Se ele fizer O 615 Vai embora Como encheu a compra E tá acabando o 10 Eu já não tenho ninguém Eu já entrei virando a mão Achando que ele vai fazer isso aí Lá no 685 Ele vai virar a mão Pra vendido de novo E eu vou segurar minha venda Achando que ele vai cair Corro o risco de errar? Sim Abaixo desse ponto aqui Que é o 575 Eu tenho que voltar pra venda Eu tô com a minha saída Tem 690 Já acabou 80 85 Não tem contrato Deve tocar lá Tá vendo? 10 e 13 É muito pouco 90 Tá tocando 95,70 Olha só Defendi Meu médio já é 760 Eu fiz o scalper comprado E defendi O índice fez aquilo que eu imaginei Fazer o 100% do movimento anterior Vou segurar minha venda aí no 700 10 E agora pra mim comprar Eu preciso que ele mostre que tem alvo Tá? Eu tirei esse vídeo Eu não sei se vai dar Mas eu pretendo estar com minha meta pronta Até as 9h45 Então vai ser um vídeo de 45 minutos Vamos ver se eu consigo fazer isso Então até 760 Não preciso me preocupar muito Porque eu vou estar com o financeiro equilibrado Onde que eu vou tentar fazer minha meta? Tô imaginando em fazer minha meta É... Vendido Então se ele cair É onde eu vou ganhar o dinheiro Ou supostamente eu vou ganhar o dinheiro Antes disso Não tenho o que fazer, né? É esperar Pra mim comprar Eu preciso da sugestão da compra Então o que eu tô esperando? O mesmo motivo das minhas outras duas compras que eu fiz Onde eu quero agora a onda 2 Então se ele tá fazendo a onda 1 pra cima Eu preciso enxergar uma onda 2 aqui Algo assim Pra que gere a expectativa Que ele vai repetir esse movimento E me gere o alvo da operação Antes disso Eu não consigo nem Traydar Tá certo? Por quê? Porque senão eu vou entrar aí Virar a mão E vou cometer loucura Entendeu? Porque assim Eu vou comprar Eu vou vender E não tem parâmetro Tá? Eu preciso ter a expectativa Que ele vai subir ali Meus 30, 40 pontos E vai embora Como eu tô já vendido No 760 Eu não tenho muita pressa aí Pra fazer minha operação não Tá? É só uma questão de tempo E esperar o mercado definir o que vai fazer Reparem o seguinte Eu não Em nenhum momento Eu fui olhar Pra ver se a Europa Tá positiva Da Odeonis Cara, pra mim não interessa nada disso Eu tô aqui Olhando o gráfico O gráfico de um minuto Baseado Na venda Supondo que ele vai continuar a cair Em cima do movimento anterior Eu entendo que ele pode subir Na média de 15 Tô me defendendo Com essa expectativa Tá bom? O book agora bem cheio Então não tem tanto Uma perspectiva de queda Um detalhe importante Quem assistiu o pregão ontem Sabe Que o índice tá bem esticado Longe das médias Então esse padrão de correção Aparecer Ele também é normal Né? Ó, vamos lá Eu preciso que o índice faça 675 Quebre essa mínima Pra caracterizar a onda 2 Aí ele, ó Fez 675 775 Então agora eu já tenho Então agora eu já tenho Eu, onda 1 e onda 2 725 acima Eu tenho que me defender O que que eu vou fazer? Abrir boleta Vender 20 contratos a 52,785 E vou deixar lá Que é a minha saída Do meu Scalper na compra Rompendo o 720 Eu vou comprar Ah, aqui tem um outro detalhe Veja só É, eu posso optar Por não comprar 720 Aí você vai me perguntar Por quê? Porque o meu médio Tá 760 Então o objetivo do Scalper Aqui na contramão Do que eu tô achando Que vai acontecer Ele é em proteger Enquanto o preço Não tiver no 760 Eu tô trabalhando com lucro É mais fácil Tá? Então aqui eu posso escolher Ah, não, não vou fazer esse Eu vou esperar Então tira a ordem lá Do 785 Que não é agora Que eu vou vender Mais 1 pra cima 2 pra baixo A sugestão é Acima de 720 Vou repetir Esse movimento aqui 1 pra cima 2 pra baixo Então se ele for subir Ele vai até os 800 800 e pouco Poderia tá defendendo Tá? Se ele perder agora 660 Ele dá uma venda também Só que o book tá vazio E ainda não é Legal O MACD indica Que um minuto Tá subindo aqui Tá vendo? O MACD linha vermelha Acima da roxa Aí Se eu quero um trade maior Esse é um movimento Muito curto Pra que eu queira fazer A minha operação Tá? Eu poderia fazer Uma venda Ahn Abrir boleta Comprar 52640 E eu quero vender A 670 ali Deixa eu só fechar 4 segundos Aí no 670 Eu vou vender Tá? Mas é apenas Pra defender Coisa e tiro curtinho Vou bater aqui A 20 Pronto Vamos ver 670 Tá pra sair No 640 Vamos ver se eu Vou acertar Tô supondo Que ele vai romper O fundinho aqui E vai cair Pelo menos Os 40 pontos Que eu imagino Tá? 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 Já tô colado Já fiz o scalperzinho Com 20 pra baixo E aumentei Meu preço médio Só que eu não quero Ficar vendido Muito ainda Porque esse movimento É muito curto Tá? Acho ainda Que ele vai subir A ideia De que o mercado Vai cair Ela vai se dar Quando esse MACD Que tá apontado Pra cima Cruzar a linha vermelha Abaixo da roxa Então eu só vou ter Uma maior expectativa De queda Quando isso acontecer Tá bom? Por enquanto É subida O trade da compra Ele tem espaço Supostamente Ele mudou o movimento Aumentou a amplitude E tá falando Que vai fazer isso aqui Um pra baixo Dois pra cima Vai lá no 830 Como eu transformei Meu médio em 820 Eu não tô nem um pouco Preocupado com isso Porque o meu trade Onde vai dar dinheiro Tá na venda Tá? Eu pretendo fazer Meus mil reais Mil e quinhentos reais No dia de hoje Então Eu preciso só Controlar meu preço Em cima da ideia Que eu tô Tô trabalhando Ok? Vamos lá 695 Da entradinha de compra Aqui eu poderia Anular A minha venda Por exemplo Bater 10 Pra fechar 10 Mais em cima E aí eu Eu otimizo Mas Tem que estar confiante Que vai subir O certo era Comprar 10 A 695 Deixar ele Armar Pra vender Aqui no 800 Então eu vou tentar Fazer isso 695 Comprei 10 Tá? Fez o pivô Desmanchei Zerei Mas Eu não vou Ficar fora O meu objetivo É Se ele romper Os 720 Ele vai embora Tá? Aí ele vai Até uns 820 O que eu vou fazer? Eu abri boleta Vender 52825 Vou vender lá 10 E vou segurar Tá? 725 Acima Novo topo Do índice Ele tá ascendente Não me interessa Ficar vendido Nessa posição Já fez o novo topo 30 40 Vai indo Eu tô lá Pra sair Voltar Pra minha posição Vendida O objetivo É travar meu ganho E segurar Essa operação Tá? Lembre-se Tô ao vivo Então é bem difícil Aqui Eu tô num ambiente Meio ruim Tá? Por quê? Porque o meu HB Tá em cima do gráfico Eu não tenho aquela Visualização legal De tudo que tá acontecendo E isso Atrapalha um pouquinho Tá? Aqui outro Detalhe Ah Igor Bateu lá E não foi Não rompeu 750 Sempre vai ser Um pra cima E você tem que ter A expectativa Que o mercado Faça o dois Então isso aqui É normal acontecer Só que assim que ele Montar o pivô Ele volta pra romper O topo E andar mais naquirelinha Tá bom? Vamos ver Se isso vai acontecer Então Aqui tem um outro Detalhe legal O pessoal sempre Pergunta Mas Igor Pô E se Camensar cair? Cara Tem que entender Que o mercado Tá ascendente Então cair Agora Nessa condição Não é O trade Mais fácil Tá? Já tô até sem gráfico Aqui Já travou Aqui Não tá cotando Deixa eu dar uma Atualizada Acontece de tudo Quando você tá Tradando Vamos ver Se atualizou Ali Deixa eu mudar De gráfico IBOV Não O gráfico Tá fora do ar Pelo jeito Aí fica difícil Até fazer vídeo Porém Lembre-se Ele fez o teste Tá voltando Pra romper o topo Lá E vai passar De 750 A estratégia Eu já sei Então vamos Esperar um pouquinho Aqui Deixa eu Voltar pro índice O input Vamos ver se ele tá cotando Lembre-se Eu podia ter comprado Virado a mão E ido pra comprado Nesse trade aí Eu não optei Porque O mercado é de baixa Na minha consideração Isso é um teste de topo Ele tende a Falhar Com mais frequência Tá certo Vamos lá Vamos ver se o gráfico volta Vamos ver se o gráfico Esse é o tipo de dificuldade que a gente encontra O gráfico caindo De repente o HB cai, a internet, a energia Tem que estar sempre atento Aqui como o mercado está ascendente Ele ainda está dentro da minha estratégia Não tem dano Supostamente ele ainda vai romper os 750 E vai dar uma andadinha para cima Deixa eu ver se o outro gráfico aqui vai abrir Não Deve estar fora mesmo e não tem muito O que fazer Vou dar um contra F5 aqui para limpar cache Eu estou zerado Então o transtorno é o menor possível Só que ao mesmo tempo Eu preciso voltar para o meu trade Vamos pegar aqui O Profit Chart Vamos ver se ele vai estar funcionando aqui Estou sem a cotação Não adianta de nada Tem que esperar o gráfico Para a gente voltar para o vídeo Para a gente voltar para o vídeo Vamos ver se ele vai abrir 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 O fundo é 620 Não preciso ter pressa Tem que decorar o que foi feito no movimento anterior Tá certo gente? Eu vou pausar aqui E aí quando eu voltar o gráfico eu retomo o vídeo Senão fica muito chato Já volto Bem galera, estou de volta aqui Eu vou encerrar o vídeo porque Tem uma parte legal aí que deu tudo certo O índice já caiu ali Eu vou perder muito ponto do gráfico E não me interessa isso Então espero que vocês tenham gostado Depois a gente traz novos vídeos aí Fiquem com Deus e até a próxima